Aú, aú, aú Ú, aú, aú Ú, aú... Es que muitas amassas 都是 Ú, aú, aú Mí, ám, á Ú, aú Ú, aú E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau E saca hará que eu portanto na vida de mim Em seu aráculos E saca hará que eu portanto na vida em mim Eu, 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 eu Eu, 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 eu. Sim, sim, sim Amém. 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 Amém.